Boa noite, pessoal. Tudo bem? Definitivamente, aprender melhora a mim. Não existe transformação que aconteça sem aprendizagem envolvida. Não existe nenhum processo de mudança que aconteça sem aprendizagem envolvida. O que nos diferencia enquanto espécie é a nossa capacidade de aprender. Inclusive, nos permitindo pensar que talvez a aprendizagem tenha sido o que nos trouxe até aqui enquanto espécie. Nos permitindo desbravar e compreender o mundo numa dimensão biológica, cultural e até mesmo tecnológica. Agora, eu particularmente gosto de pensar de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que, na verdade, as escolas nos trouxeram até aqui enquanto espécie. E por quê? Eu entendo escolas como instituições absolutamente incríveis. No fundo, o que é o papel de uma escola? Organizar o conhecimento disponível no mundo e que se julga um conhecimento mínimo necessário e de direito de todos os indivíduos. Para que todos os indivíduos, ao acessar esses conhecimentos, possam realizar seus potenciais plenamente. Escolas são instituições incríveis porque conseguiram fazer isso de uma forma absolutamente impressionante. Talvez se as escolas não existissem, boa parte ou talvez a imensa maioria do conhecimento já produzido pelo ser humano não teria sido compartilhado e teria se perdido. Ao conseguir aglutinar e organizar esse conhecimento, as escolas potencializaram a capacidade do ser humano de aprender. Elas conseguiram também oferecer uma escala para o ser humano aprender sem precedentes na história da humanidade. Porém, atualmente, as escolas enfrentam problemas. O que se esperava da formação de uma criança e de um jovem ao longo do século XX é muito diferente do que se espera hoje em dia. E a verdade é que hoje em dia espera-se muito mais. Essa diferença de expectativa iniciou uma crise nos sistemas educacionais mundo afora. E essa crise deu origem a movimentos de mudança e de reforma educacional, tanto em países quanto em instituições. Esses movimentos deram a possibilidade de começarem a surgir escolas novas, com novas propostas, com novas mentalidades. Escolas preocupadas em desenvolver habilidades que talvez fizessem mais sentido para o futuro dos seus estudantes do que para o passado. E essas escolas começaram a ser chamadas de escolas inovadoras. Muito bem, para a gente dar conta de tentar responder a pergunta que é o nome dessa palestra, eu entendo que a gente precisa conversar um pouco sobre cockpit de avião. Mas não qualquer avião. Especificamente, cockpit de avião militar. No final dos anos 50, um fenômeno começou a aterrorizar os engenheiros da Força Aérea Norte-Americana. Aviões que não estavam realizando procedimentos de guerra, aviões que estavam realizando procedimentos padrão, começaram a cair e seus pilotos começaram a morrer nessas quedas. A situação se tornou tão crítica que, em 1950, num mesmo dia, 70 pilotos morreram. E isso fez com que os engenheiros da Força Aérea Norte-Americana começassem a aventar as hipóteses para esses acidentes. Eles acabaram chegando à conclusão de que a razão provável residia em problemas no design do cockpit dos aviões. O cockpit é crucial para uma boa experiência de pilotagem. Afinal de contas, um piloto militar está tomando decisões em alta velocidade o tempo todo, realizando uma série de tarefas em alta precisão. Se ele precisar apertar três vezes um determinado botão, que deveria funcionar no primeiro aperto, isso pode ser suficiente para colocar sua vida em risco. Se ele precisar esticar mais a perna do que o planejado para fazer um determinado pedal funcionar, isso pode ser o suficiente para que ele perca a visibilidade periférica e o equilíbrio, provocando um acidente. O modelo que se utilizava no final dos anos 50 havia sido projetado em 1926, a partir de um grande estudo em que se tomou as médias das medidas do corpo dos pilotos. Mediu braço, antebraço, tamanho da mão, da perna, do pé. E a hipótese dos pilotos é de que algum tipo de mudança corporal havia acontecido. E, portanto, os pilotos não estavam mais confortáveis dentro do cockpit, não conseguindo se mover de forma adequada e realizar os procedimentos de forma adequada. A Força Aérea Norte-Americana, então, convidou um professor recém-doutor da Universidade Harvard, o professor Gilbert Daniels, e solicitou que ele conduzisse o estudo que até hoje é o maior quantitativamente falando com pilotos na história da humanidade. Ele selecionou 4.063 pilotos e mediu 140 dimensões dos seus corpos. Após esse resultado, ele decidiu realizar um teste. Afinal, a expectativa era de que a maioria dos pilotos apresentassem medidas dentro da média. O professor Gilbert Daniels, então, selecionou as 10 medidas mais importantes, tamanho do antebraço, tamanho das mãos, e comparou essas 10 medidas com cada uma das medidas dos 4.063 pilotos. Muito bem, a verdade é que nenhum, absolutamente nenhum piloto apresentou medidas dentro da média. E isso levou o professor Gilbert Daniels a uma reflexão importante. Ele disse que o cockpit médio, que deveria funcionar para todos, na verdade não funcionava para ninguém, porque, na verdade, a ideia de piloto médio era uma ideia errada, ela não existia. Você imagina, você tem um piloto cujo braço mede 100 centímetros, o outro cujo braço mede 80, a média vai dar 90. Mas nenhum piloto, na vida real, tem um braço com 90. Tem um com 80, tem um com 100. Você vai desenhar um cockpit que, na prática, não atende a ninguém. Foi então que o professor Gilbert Daniels pensou, se é impossível desenhar um cockpit para cada um dos mais de 50 mil pilotos da Força Aérea, o caminho talvez seja personalizar em massa, personalizar em escala. Eu não vou construir um cockpit onde a distância do banco para o volante seja igual ou seja adequada de acordo com o tamanho da perna daquele piloto. Eu crio um cockpit onde eu posso ajustar a cadeira, onde eu posso ajustar a distância do comando, aonde eu posso reclinar o banco. Uma ideia que está presente no nosso dia a dia, hoje em dia, mas que naquela época era nova e muito interessante. E assim foi feito. O professor Gilberto Daniels fez a seguinte afirmação ao final do processo. Sistemas não deveriam ser baseados na lógica da média. Muito bem, a questão é que as nossas escolas são sistemas baseados em média. E quando eu falo média, eu não estou me referindo à nota média no final do ano. Eu estou me referindo à média enquanto lógica de padronização. Bom, Tiago, óbvio, você começou a sua palestra dizendo que é justamente essa lógica de padronização que permitiu às escolas entregarem um nível de aprendizagem de conhecimento sem precedentes na história da humanidade. Sim, é verdade. Esse sistema padronizado é caracterizado por um modelo onde todos aprendem ao mesmo tempo as mesmas coisas, na mesma velocidade. Independentemente do interesse e do conhecimento prévio sobre aquele assunto. A grande questão é que o que antes potencializava, hoje parece limitar. Toda padronização que nos permitiu ter escolas no modelo de escala, hoje limita, porque hoje o ser humano tem uma capacidade de aprender maior. Nesse momento, vocês podem jogar a pergunta para mim, Tiago. Mas não há o que fazer. Se a gente pensar sobre esse problema de uma forma madura e racional, a gente vai entender que é isso. Afinal de contas, uma coisa é personalizar um cockpit? Você está falando de máquinas, de equipamentos, outra coisa é personalizar algo que envolve seres humanos. E a proporção de estudantes é muito maior do que a proporção de educadores. Não tem como eu ter um educador por estudante. Ou mesmo um educador para quatro estudantes. Não é possível. E essa ideia de impossibilidade predominou a mentalidade de educadores, pesquisadores, gestores educacionais no mundo inteiro ao longo do século XX. Havia um consenso de que era impossível transformar esse modelo. Assim sendo, esse modelo que nos trouxe até aqui, vamos tentar melhorar ele onde a gente puder. Muito bem. Isso foi verdade até o ano de 2001. No ano de 2001, acontece um fato que transforma radicalmente a percepção das pessoas sobre o que era e o que não era possível fazer na educação. Em 2001, acontece a primeira edição do PISA. Um exame internacional da OCDE que tinha como objetivo mensurar as habilidades de leitura, pensamento matemático e pensamento de ciências de estudantes de 15 a 17 anos de idade dos países membros da organização. Em torno de mais de 60, entre 60 e 70. Naquela época, a premissa central para se medir qualidade de educação vinha da economia. Percentual do PIB investido em educação. Partia-se do princípio que países que investiam mais teriam os estudantes que aprenderiam mais. Portanto, se imaginava, às vésperas da divulgação do resultado do primeiro PISA, que países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, apareceriam nas primeiras posições do ranking. Pois se imaginava, era senso comum a ideia de que estudantes desses países eram os mais inteligentes do mundo. No dia da divulgação do resultado, o mundo se assombra. Porque quem apareceu em primeiro lugar do ranking foi um país encravado entre a Escandinávia e a Rússia. A Finlândia. Os jornalistas correm para Helsinki para escutar o pronunciamento do primeiro ministro finlandês. E a primeira pergunta é, ministro, o que a Finlândia fez para ter a melhor educação do mundo, para ter os estudantes mais inteligentes do mundo? E ele responde de uma forma muito transparente. Veja bem, se vocês viessem me fazer essa pergunta aqui hoje de manhã, eu provavelmente diria que nós não temos a melhor educação do mundo, nem que nossos estudantes são os mais inteligentes. E talvez qualquer educador nosso responderia da mesma forma. Mas o que eu posso dizer para vocês é que pelo menos há algumas décadas a Finlândia vem realizando uma série de mudanças importantes no seu sistema educacional e na sua lógica de pensar a educação. A Finlândia partiu de uma premissa importante. Todos têm necessidades especiais. Na escola tradicional, recebe atenção especial quem fica abaixo da média. O que os finlandeses dizem é, bom, um estudante que fica abaixo da média precisa de necessidade especial. Afinal de contas, tem uma lacuna de conhecimento que precisa ser preenchida. Mas um estudante que fica acima da média também precisa de necessidade especial. Afinal de contas, ele está demonstrando uma aptidão e um talento em um determinado campo do conhecimento acima da média. Portanto, a personalização é necessária para todos. Para quem tem dificuldades e para quem tem potencialidades. E, provavelmente, um mesmo indivíduo, um mesmo estudante, terá algumas dificuldades e terá algumas potencialidades. e precisa de uma educação que dê conta disso. Porque é isso que se espera hoje das escolas. Portanto, os finlandeses conseguiram personalizar a aprendizagem de uma forma muito similar à que dos engenheiros norte-americanos personalizaram o cockpit. Isso desencadeou, a partir de 2001, a partir do resultado do PISA, uma onda de inovações na aprendizagem. Por quê? Porque os americanos, naturalmente, não aceitaram bem o fato de que ficaram em 19º lugar na primeira edição do PISA. Assim como os alemães não aceitaram bem o fato de terem ficado em 14º lugar. E mais do que isso, a Finlândia mostrou ao mundo não só que era possível fazer uma educação diferente, como também mostrou os resultados dessa educação. Os seus estudantes aprendiam mais, aprendiam melhor e tinham uma relação com conhecimento diferente do que se conhecia até então. Esses países começaram a invadir a Finlândia e tentar entender o que eles estavam fazendo lá. Que história é essa de um país que não tem mais dever de casa? De um país que está eliminando as disciplinas onde os estudantes aprendem através de projetos? Mas isso não foi apenas um movimento governamental. Isso foi um movimento bem individual. A Finlândia mostrou ao mundo que era possível fazer a educação de uma forma diferente. E isso atraiu a atenção de gente que originalmente não trabalhava com a educação. Designers, desenvolvedores, gente da área de tecnologia, empreendedores, pesquisadores dos mais diversos campos. As pessoas começaram a entrar na educação e começaram a produzir inovações na aprendizagem. Inovações como a gamificação educacional, a aprendizagem adaptativa, as metodologias ativas, aprendizagem por projetos, coding, programação infantil, aplicações da realidade virtual, da robótica e da impressão 3D, aplicações da inteligência artificial e da cultura maker. Inovações essas que começaram a ser adotadas de forma estruturada por parte de algumas escolas. Escolas essas chamadas de inovadoras. Como a Khan Lab School, na Califórnia. Como a Out School, a primeira microescola do mundo nos Estados Unidos. Como a Escola da Ponte, em Portugal, a primeira grande escola de projetos que se tem notícia no mundo. A Vitra, uma escola sueca considerada em 2016 uma das mais inovadoras do mundo. Mas essas escolas começaram a surgir também aqui no Brasil. Escolas como o Projeto Âncora em São Paulo. Como a Escola Eleva no Rio de Janeiro. Como a Escola Lumiar em São Paulo e já em diversas outras cidades brasileiras. Escolas como a Escola Concept Ribeirão Preto em Salvador. E como também a Escola Hub, aqui em Juiz de Fora. Mas, de fato, essas escolas, elas estão trazendo alguma contribuição? Elas estão melhorando o mundo, de alguma forma? O que a gente pode pensar e refletir é a partir dos insumos de trabalhos de pesquisa. Trabalhos científicos que vêm procurando investigar os impactos e resultados na aprendizagem, no desenvolvimento dos estudantes que desenvolvem a sua formação nessas instituições. E é muito interessante. Porque o que se observa são graus acima da média de autonomia e responsabilidade. Um nível de engajamento e interesse nos problemas do mundo. E não apenas uma visão individual. Interesses individuais e pessoais nas suas questões de vida. Uma familiaridade com o letramento digital que está para além de saber usar a tecnologia. Mas potencializar o uso da tecnologia para a resolução de problemas. Potencializar o uso da tecnologia para evitar problemas. Para não se colocar em risco, nem colocar os outros em risco. Assim como níveis de altruísmo e habilidades de empatia inéditos. Basicamente uma revolução em termos de novas habilidades cognitivas. E em termos de novas habilidades socioemocionais. Crianças e jovens apresentando novas habilidades e competências que, historicamente, crianças e jovens não tinham. Essas escolas têm permitido a formação de novas gerações com capacidades acima da média. E, sob essa perspectiva, tentar responder a pergunta, escolas inovadoras melhoram o mundo, permanece sendo muito desafiador. Na minha concepção, o que dá para a gente pensar é que essas escolas estão ajudando a formar gerações incríveis de seres humanos. E seres humanos incríveis são capazes de tornar o mundo um lugar muito melhor. Muito obrigado, pessoal. Aplausos